Olá, bem-vindos aqui a Jacobson 3D, eu sou o Robson Jacobson, e neste vídeo nós vamos aprender a configurar este material que temos aqui. Que é um material? É uma tela para um sofá. Bom, estas telas para sofá suelen ser um pouco mais complicadas para configurar, não são muito complicadas, na realidade, mas têm uma configuração um pouco peculiar. Por quê? Porque se nós vemos os sofás que são de telas, eles têm uma variação em os tons do color que vai de um color mais escuro a um color mais claro. Este efeito é conhecido aqui em V-Ray como Falloff. Falloff, ok? Então, basicamente o que queremos lograr é este tipo de efeito que em algumas telas são mais acentuadas e em outras menos. Ok, então este é o material que estaremos trabalhando. Por certo, o modelo e as texturas que estaremos utilizando estarão disponíveis para a descarga, na descrição do vídeo, você vai encontrar. Ok, o primeiro que vou fazer aqui, em meu caso, é abrir Photoshop com a textura, a textura que temos aqui, essa textura, Chenille, a abrimos e o primeiro que vou fazer com essa textura é duplicar. Vou dar aqui um CTRL J e aqui tenho uma cópia da textura. O primeiro mapa que vou criar é um mapa de desplazamento ou um mapa de bump. Para fazer isso, venimos aqui em imagem, ajustes, blanco e negro. Ok, neste caso, temos aqui a imagem em branco e negro. Segundo passo, vou acentuar um pouco a diferença entre os tonos blancos e os tonos mais escuros. Venimos aqui em imagem outra vez, ajustes, brilho e contraste. Vamos tentar dar um pouco mais de contraste aqui a nossa imagem para que os colores estén um pouco mais contrastados. E talvez, bom, aqui mais ou menos. Vamos deixar o que estava, um valor de zero. O brilho não vamos tocar, só no contraste. E com isso já temos um mapa que podemos utilizar como um mapa de desplazamento. Recordando que em os mapas de desplazamento, os colores blancos suelen dar a impressão que estão mais altos que os colores ou tonos mais escuros. Então, este mapa nos serviria. Vamos aqui a arquivo. Guardar como. Entramos aqui na carpeta. Já estamos na carpeta textura. Vamos salvar em formato jpg, nossa textura chenil. Simplesmente vamos adicionar a palavra, neste caso, bump, ou uma b, para que sepamos que é o bump. Vamos aí a guardar. Damos ok. E já temos aqui o nosso primeiro mapa. O segundo mapa que nós vamos criar é um mapa, bom, o que acabo de fazer, por certo, não? É eliminar. E arrastrado aqui a capa 1 e tirado aqui a papelerita que há. Vamos duplicar outra vez esta capa, esta imagem. E agora vamos criar aqui um mapa de reflexão. Para ele, venimos aqui a imagens, ajustes e hacemos o mesmo. Blanco e negro. Damos ok. E vamos aqui outra vez, imagens, ajustes, brilho e contrastes. Agora vamos dar máximo contraste e vamos quitar o color. Vamos deixar um tono bastante oscuro. Algo assim. Só um detalhe. Quando nós temos um material que tem pouco reflexão, poucos brilhos, pois o mapa suele ser mais oscuro. E quando temos muito reflexão, suele ser mais clarito. Neste caso, é um mapa muito e escuro. Assim que damos aqui a activo. Guardar como. Vamos guardar aqui outra vez como jpg. E neste caso, vamos añadir aqui a extensão r de reflexão ou s de specular. Bueno, neste caso, eu vou dar aqui a r. Vamos a guardar. Ok. Ok. Por fim, me falta só criar uma variação de esta textura. Vou fazer um tono um pouco mais claro. Assim que vou dar ctrl J para duplicar a capa. E simplesmente vengo aqui a ajustes, brilho e contraste e tentarei dar um color um pouco mais claro aqui a nossa imagem. Quizás um pouco mais de contraste por aqui. Ou a lo mejor não toco os contrastes. Simplesmente deixo um pouco mais clarito a nossa imagem. Ok. Se necessitaria mais oscuro, pois seria para o sentido contrário. Ok. Perfecto. Esta vai ser a nossa segunda imagem que vamos utilizar no Falloff. Activo. Guardar como. Vamos aqui outra vez. JPG. E damos... Le pongo extensão 2 para saber que é a segunda textura. Dou a guardar. Ok. E agora já posso voltar a trabalhar aqui em V-Ray. Em meu caso, estou usando V-Ray 3.6, pero V-Ray 3.4 é parecido com o sistema também. Abrimos o material. Selecionamos o nosso material. Vamos aqui no diffuse que temos aqui. E o primeiro que nós vamos a fazer é o seguinte. Vamos salvar o mapeado que temos aqui aplicado sobre o nosso cilhão. Porque agora mesmo já he mapeado corretamente a textura com o plugin Sketch UV Mapping. Então, agora vou fazer o seguinte. Sobre o nome do material, vou selecionar com o botão direito SELECT OBJETS EN ESCENE. Em ESCENE. O sea, todos os materiales que estão aqui na escena foram selecionados. Ok. Que estão... O sea, todas as superficies que está aplicado este material, agora está selecionado. O que vou fazer, então, é utilizar o plugin Sketch UV Mapping. E... botão direito sobre aqui a superficie, vou dar a SAVE UVs. damos um clique e vai começar a salvar o mapeamento que temos aqui sobre o nosso sillão perfeito tenho um tutorial, um ou dois, não me lembro exatamente aqui no canal, no canal de Youtube em meu canal de Youtube onde falo sobre este plugin, Sketch UV Map perfeito ok, uma vez que acabo de salvar o mapeamento agora vou entrar aqui no Diffuse o que vou fazer é o seguinte vengo aqui em esta pestañita e vou cambiar de Bitmap para Falloff tenho que buscar esta opção que se chama Falloff que está justo aqui abaixo é justo esta, Falloff ok, quando fazemos isso, como podem notar acabamos de perder acabamos de perder o mapeamento de a textura, vale pero vamos volver a poner outra vez o mapeamento como? pois em primeiro lugar entramos aqui em Color A, Front damos um clique vamos a elegir a opção de Bitmap ok, e agora elegimos a textura 1 en este caso a textura base principal damos em Abrir ok, vou deshabilitar esta opção aqui no ojito para que se vea o mapeamento ok, damos Back pero neste caso temos tenido a suerte de que o mapeamento non se ha perdido vale hai vezes que o mapeamento se perde pero neste caso, no se o mapeamento se perdia se o se obera perdido simplemente tendríamos que hacer o seguinte tendríamos que entrar aqui outra vez en Tela Sofá selecionar en la escena e outra vez com a herramienta de Sketch UV Mapping botão direito Load UVs e com isso cargamos outra vez o mapeamento que temos perfecto já temos aplicado aqui a primeira parte da textura observamos que já vemos o efecto aqui aplicado vamos entrar outra vez e na segunda opção vamos poner a textura que é de um tono mais clarito vamos entrar aqui em Bitmap tomamos aqui a segunda que é de um tono mais claro vale ok damos aqui Back perfecto e como podem ver já temos esta textura com um tono interessante deixamos tudo como está e já temos então o Diffuse configurado a segunda coisa que devemos configurar en este caso é a reflexión entramos aqui no mapeamento da reflexión damos un clic Bitmap selecionamos el que pone R de reflexión damos a Abrir vamos Back vamos ver que já tenemos algo de brilho sobre nuestra textura vale de todas formas aqui no Glossiness vamos quitar um pouco vamos poner 0,60 aí está isso é o que vamos a obtener e só nos falta um detalhe nos falta o mapeamento Bump para que se vea que a textura tem relieve para ello vamos aqui em Maps em Maps habilitamos a opción de Bump ok e aqui no Bump Map vamos entrar aqui no mapeamento vamos dar um clic selecionamos Bitmap e agora vamos selecionar a textura que termina com B que é a de Bump que acabamos de crear damos aqui em Abrir Back ok e na quantidade do Bump para que não seja demasiado forte vamos barrar esta quantidade para 0,1 vamos deixar assim então em teoria nossa textura já está configurada vamos volver aqui a escena 1 vou fazer um render para ver como se queda nossa textura terminada vou poner a renderizar e vou poner em pausa o vídeo quando termine de renderizar volveremos para ver o resultado estupendo já temos aqui terminado e fíjate como ha quedado nossa textura nosso material quedou bastante bem bastante interessante bueno en este caso faltaria configurar aqui en este caso os cojines que não vou fazer basicamente tem que repetir o mesmo processo já que o material é o mesmo incluso podemos poner um material diferente se queremos ok pois já está me quedo por aqui espero que te haya gustado nos vemos então nos vemos en el próximo vídeo hasta luego tchau